Fala aí galerinha, beleza? Marte Leonato, vamos ver mais um vídeo pra vocês E galera, eu tô aqui no começo do vídeo Pra... Eu acho que esse vídeo aqui vai sair dia 1º de janeiro, né? De 2016 Por isso eu quero desejar aí um feliz ano novo pra vocês Feliz Natal, né? Tão bem atrasado Porque no Natal Antes do Natal, mais ou menos uns 5 dias antes do Natal O meu PC queimou Aí eu fiquei sem vídeo Aí eu... Caramba, me fudi agora Como é que eu vou deixar o canal Como é que eu vou trazer especial Como é que eu vou sortear a intro E tudo mais Mas a intro, o sorteio da intro ainda tá por vir, tá galera? Esse vídeo aqui é um vídeo meu que... De tutorial Então, bora pro vídeo, galera Fala aí galerinha, beleza? Marte Leonato, essa é a minha imagem pra vocês Trazendo aqui um videozinho de dicas e truques, né? É mais ou menos um tutorial E esse tutorial aqui eu vou ensinar pra vocês O jeito, né? Entre aspas De se tornar um fixo, tá galera? Como você... Arrumar o seu carro O que que você tem que fazer Pra deixar ele assim, ó Deixar ele com o farol aceso Mesmo você de dia Mesmo de dia Você fora do carro Se quiser também podia ter... Deixado o rádio, né? Só que... Pra não dar... Pra não dar merda aí no vídeo Eu deixei desligado É... Esse aqui é o meu, tá galera? Esse aqui é o... O Washington E vocês tão vendo que ele tá bem socadão aqui, né? No chão Porque tem um... Tem meio que um glitchzinho Que é pra deixar... Pra deixar ele rebaixado Eu vou botar uma foto dele aí, tá galera? É... Antes e depois, ó Aqui, ó Nesse mesmo lugar aqui A roda pra você ver Então Vou deixar o carro aqui, né? E vou procurar um... Um carro aqui pra... Pra mim fazer de... Cobaia, né? Pra me ensinar pra vocês O que que tem que fazer O que que precisa fazer E o que que tem que... É... Mais ou menos isso Então quando achar um carro aqui Eu volto, galera Então, galera Peguei esse... Baylor aqui, né? Baller Galivanter Baller Que... É... Parece com a Land Rover, né? Mais antigona E galera Eu peguei esse carro aqui Porque... Eu acho que ele é o que mais rebaixa Ele fica bem socadão Vou mostrar aqui pra vocês, ó Essa parte é muito... Muito... É muito importante, hein? Vocês prestem atenção O que que você não pode pôr? A blindagem você pode pôr... Pode pôr tudo, tá? Só que... O motor... Você não pode pôr o motor nível 4 Também... Não pode deixar a roda blindada E não pode turbo, tá, galera? Então vocês fazem o seguinte Tuna o carro aí Do jeito que vocês quiserem Deixei lá Topzão Aí, galera Vocês... Depois, quando eu terminar de tomar aqui Essa banheira Eu volto, beleza? Eu vou... Então, galera Assim que você terminou Aqui de tomar o seu carro A sua banheira Deixou ela monstrona Agora eu vou ensinar os passos Pra você rebaixar ela Depois que vocês viram lá, né? Que eu deixei a suspensão na última Deixei tudo... Tudo no último lá Tudo no último não, né? Porque gastar dinheiro com isso aqui Isso aqui é mais pra quando você For pra um encontro de carro Aqui, né? Na antiga geração E... Ah, não tem um carro? Então vou pegar aqui um carro da rua E fazer tal coisa Eu tô meio que passando esse tutorial aqui pra vocês Então, o que vocês vão ter que fazer? Então, o que vocês vão ter que fazer agora, galera? Então, o que vocês vão ter que fazer agora, galera? Ou vocês... Vocês têm que pegar esse rifle de elite Só que esse rifle de elite aqui Vocês têm que comprar o... 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 O pente O pente de bala dela estendido, tá? O carregador estendido Ou um carregador dessa daqui A carabina Aí você vai fazer o quê? Atirar um cartucho De cada Ou da carabina Ou do rifle de elite Em cada roda Só que... Só que, galera Presta atenção, tá? Tem que ser no meio da roda Uma coisa importante também, galera Que se você for fazer isso no online Aqui eu tô no online Só que tô em uma sessão privada Não pode ter nenhum amigo seu perto, tá? Porque... Porque se tiver amigo Vai forar pneu Aí dá mó trabalho, beleza? Não são todos os carros que dão, tá, galera? Se você for pegar aqueles carros antigão Se você for meter bala Meter bala neles Aí alguns vão começar a sair fumaça Estourar, então... Não são todos, tá? Então, já gastei duas balas Duas cartuches daquele Do outro lado Então, agora é desse lado Pronto, galera Vocês viram aí, né? O antes dela E o depois Quanta diferença Vocês veem o tanto que ela tá rebaixada aqui, ó Eu recomendo vocês Pegarem esses carros Assim... SUVs, né? Que são maiores E a suspensão deles É... Sei lá É mais mole Aí é melhor pra rebaixar Rebaixa muito mais Enquanto eu fui atirando lá, né? Vocês viram Que... Vocês viram que... Ele vai abaixando constantemente, tá? E você não pode meter mais bala do que aquilo Conforme eu vou acelerando aqui, ó Vai fazendo barulho E também se você prestar atenção direitinho aqui, ó Nessa... Nesse teto aqui, ó Vai tremer Porque... Tá totalmente sem a mola Tirou a mola total Quer ver? Eu vou dar uma aceleradinha com ela aqui, ó Essa rede roverzona Pra vocês verem, ó Tá vendo que o teto dá uma puladinha, né? Dá uma puladinha muito louca Então... Agora eu vou ensinar aqui vocês, a galera Deixar aqui o farol ligado Ou então... Uma raja, né? Quando você for lá pra... 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 Pra um encontro, né? De fixa Aí você... Ah, não Vou escutar a música Só que eu quero andar ali com meus colegas Trocar... Trocar uma ideia Beber uma... Cerveja Tomar um cigarro E pá E você quer ficar escutando a rádio Sua rádio preferida O que você vai fazer? Quando você sai do carro Ele apaga o farol Desliga o motor Desliga o rádio E tudo, né? Você vai fazer o seguinte, ó Quando você sair do carro Você entra de novo Aí você deixa ligado aqui o que você quer No caso eu vou deixar o farol ligado E vou deixar aqui uma rádio ligada Blue Ark Que é a rádio de reggae Aí você faz o seguinte, ó Você sai do carro Pega qualquer arma Dá um tiro Qualquer arma, tá galera? Dá um tiro E entra no carro de novo Aí assim que ligar Vocês já saem do carro Tá vendo? O carro ficou ligado Rebaixado Com som E é isso aí, galera Vocês estão vendo o tanto que é top, né? Então Depois disso É só você arrumar a roupa do seu personagem Deixa ele combinando aqui com Com o carro, né? E partir Eu encontro, né? É isso aí, então, galera Espero que vocês tenham gostado aí Meio que Da dica Barra truque E é isso aí Deixa o seu like Bora chegar sem inscritos E Feliz ano novo Feliz Natal, né? Atrasado também Valeu É nóis E aí